Falar sobre o papel que a tecnologia exerce no dia de hoje para esse público aqui é chover no molhado. Eu acho que mais relevante é a gente pensar o que o Estado tem feito com essas tecnologias. E eu queria começar dizendo para vocês que a tecnologia nos permite hoje um reposicionamento completo da relação Estado-sociedade. E aí falando sociedade, tanto pessoas físicas, cidadãos, quanto empresas e organizações sem fins lucrativos. A população está clamando isso e nós precisamos ouvir essa voz das ruas. Independente da discussão político-partidária em curso, há um clamor da sociedade por um outro grau de interlocução e de efetiva participação e construção conjunta da sociedade nas políticas públicas. E é isso a grande oportunidade que a tecnologia nos traz. Sabemos hoje que mais da metade da população brasileira tem acesso à internet. Esse número cresce muito rápido e vai crescer cada vez mais por meio das plataformas móveis. Mas quando a gente olha como que o Estado tem se aproveitado dessas tecnologias, como eu falava, que são dados de uma pesquisa do Centro de Estudos em TIC, que é ligado ao Comitê Gestor da Internet, a gente vai ver que muitas vezes nós, setor público, temos usado a tecnologia para informatizar a burocracia. Então, aquele formulário que é com 200 campos, a maioria dos quais nós já temos a informação, nós simplesmente transformamos ele num formulário digital e continuamos exigindo do cidadão que preencha aquela quantidade de dados novamente. O que nós precisamos discutir é a eliminação desses formulários, é o redesenho completo dos nossos processos de trabalho. Se essa é uma visão da oferta, se a gente olha do lado da demanda também, nós vamos perceber de que forma o cidadão e as empresas têm buscado os serviços digitais atualmente fornecidos pelo governo. Os dados vão mostrar aqui para a gente que o maior serviço disparado que todos nós usufruímos do Estado está relacionado a pagamento de tributos ou cumprimento de obrigações tributárias. Vou apresentar para vocês um pouco mais adiante o portal de serviços do governo federal, serviços.gov.br. Nós temos hoje lá 597 serviços cadastrados de toda a administração pública, dos quais 432 serviços, ou seja, um pouquinho mais do que 70% do total de serviços são serviços da Receita Federal. Isso nos mostra o potencial que nós temos que avançar em todas as outras frentes de atuação do governo para que, de fato, nós usemos a tecnologia como uma plataforma de prestação de serviço e de relacionamento com a sociedade. Para falar de uma coisa, de um dado positivo, é inegável o quanto o governo avançou nos últimos anos nos mecanismos de consulta à sociedade. Acho que esses últimos governos instituíram diversas formas de ouvir o cidadão. São feitas conferências, existem conselhos com participação da sociedade, existem serviços de informação ao cidadão. se avançou muito em consultas públicas, esse dado mostra como que um percentual significativo de órgãos da administração já faz consultas públicas utilizando plataformas tecnológicas. Mas há uma oportunidade trazida agora pela tecnologia da informação e da comunicação de nós darmos uma outra escala a esse grau de interação. Tenho dito que se os diversos mecanismos que temos utilizado nos últimos anos nos permitem ouvir centenas, algumas vezes até alguns milhares de cidadãos na discussão de uma determinada política, as plataformas de TIC nos permitem, na velocidade de um piscar de olhos, literalmente ouvir milhões de brasileiros. E é para esse tipo de movimento que a gente precisa avançar. Se a gente olha também do ponto de vista interno da administração, nós vamos ver que muito esforço tem sido empreendido para suportar aquelas chamadas atividades meio necessárias ao funcionamento da máquina. Então, atividades de gestão de patrimônio, de gestão orçamentária, gestão de pessoas, compras. Mas o que nós observamos ainda é uma pulverização de esforços muito grande nesse sentido. E o Ministério do Planejamento tem avançado numa agenda de centralização dessas atividades de suporte. E vocês vão ouvir falar muito disso nos próximos anos. Como que nós podemos prestar de forma transversal esse tipo de serviço para que os diversos órgãos chamados setoriais ou finalísticos do governo se concentrem no cumprimento da sua missão institucional, da sua política pública. E não como a gente tem visto ainda, infelizmente, que 60, às vezes 70% do efetivo de pessoal de um órgão está empregado na própria manutenção da estrutura do órgão e não na consecução da política. A tecnologia nos permite, novamente, mudar radicalmente esse desenho e é nisso que nós temos avançado na construção de algumas soluções transversais para desonerar a administração. E na relação Estado-sociedade, nós temos que mudar o modelo ainda vigente em que nós usamos o cidadão como o nosso grande integrador de dados. Então, é o cidadão que vai em uma determinada agência de governo e pega ali uma certidão e depois sai andando até a outra agência de governo e dá entrada naquela certidão para ter acesso a um outro serviço de governo. Nós temos tecnologia hoje para que essa integração seja feita pelas ferramentas de informação e comunicação para que o Estado deixe de ser um lugar até onde o cidadão se dirige e passe a ser uma plataforma presente em todos os momentos onde o cidadão queira acessar, seja no computador da sua casa, seja fazendo a sua caminhada martinal pelo parque e ali por meio do seu smartphone resolvendo todas as suas necessidades. Qual o nosso desafio, então, enquanto Ministério do Planejamento? Fazer uma orquestração e coordenação dessas ações buscando sinergias. Hoje nós temos 224 órgãos, só falando de Poder Executivo Federal, Ministérios, Secretarias Especiais, Autarquias e Fundações, cada um com a sua própria unidade de TI e o papel da nossa secretaria é dar coesão às iniciativas para que elas não se repliquem 224 vezes e sim tenhamos ações integradas em prol desse novo modelo de Estado que nós estamos falando. O Estado brasileiro ganhou em dezembro passado uma secretaria exclusiva para cuidar do tema, até então nós dividíamos as nossas energias com outro tema, também muito importante, que é o tema da logística, mas isso mostra a percepção de que a tecnologia representará um papel cada vez mais estratégico em toda a atuação governamental. E nós atuamos em forma de rede, coordenando esse conjunto de órgãos por meio de uma comissão de coordenação onde tem assento os ministérios, em que a gente se reúne presencialmente uma vez por mês e pelos diversos canais de comunicação à distância estamos interagindo diariamente e a partir dessa comissão nós chegamos aos chamados órgãos seccionais e correlatos espalhados aí em todo o país para que a gente possa ter essa coordenação nas políticas de TIC. Se a gente olha o histórico de discussão sobre governo eletrônico no Brasil, a gente vai ver que já há pelo menos uns 15 anos em que vem se debatendo esse tema, houve naturalmente algumas diferentes nuances que foram dadas em diferentes momentos, mas uma coisa que chama a atenção e que nós estamos agora procurando mudar é que as iniciativas até então eram vistas ou como iniciativas da TI para a TI ou iniciativas do Estado para a sociedade. Esses dois paradigmas nós estamos quebrando agora com a estratégia de governança digital. Primeiro, a TI ter noção de que ela está ali como uma área para suportar as políticas públicas e que essas políticas públicas precisam ser construídas com a sociedade e não mais para a sociedade. Nosso ministro tem dito que não basta mais o Estado ter um foco no cidadão, nós temos que ter o foco do cidadão. E aí passa pelos canais de participação que eu estava comentando com vocês. Fizemos um trabalho exaustivo ano passado mais de 200 servidores públicos participaram tivemos consultas públicas, diversas interações em que recebemos mais de mil contribuições para a construção da estratégia de governança digital da administração pública federal 2016-2019 recém lançada agora em março. Nesse processo nós buscamos os melhores referenciais internacionais, trouxemos especialistas dos países mais avançados no tema, estudamos os seus modelos, os seus documentos e nos apropriamos desse conceito que tem sido defendido pela Unesco, uma agência das Nações Unidas, em que a tecnologia da informação e da comunicação ela é vista como um instrumento para a consecução de três objetivos. Prestação de serviços públicos em meios digitais, maior acesso à informação e maior participação social. Esse modelo de maturidade está no próprio referencial da Unesco e a gente percebe que o nosso desafio aqui no Brasil é sair rapidamente desse estágio 1, que como eu mostrei em um dos primeiros slides, ainda caracteriza a boa parte dos serviços que o governo presta à sociedade, que você vai encontrar no site de um determinado órgão público, basicamente orientações sobre a que local você deve se dirigir e que documentos você deve levar. Nós iremos migrar rapidamente para aquele nível 3 ali, que é o nível dos serviços transacionais, como eu falava, em que o próprio cidadão, sem necessidade de interação presencial, ele transacione com o Estado para o cumprimento das suas obrigações e para o exercício dos seus direitos, tendo como utopia, a médio prazo, chegarmos em mecanismos concretos e efetivos de democracia direta participativa por meio da tecnologia. Esse arcabouço foi, então, traduzido em uma política que está expressa no decreto 8638, que foi assinado pela presidenta em janeiro de 2016 e numa portaria do nosso ministro que traz a estratégia, que é o documento referencial com as metas, indicadores e iniciativas que a gente vai discutir um pouquinho mais à frente. Se a gente olha os princípios, que são o coração desse decreto, central ali está o conceito de governo como plataforma. E aí, como eu falava, é um reposicionamento do Estado, é um reentendimento do nosso papel de que as políticas precisam ser construídas com a sociedade usando os canais tecnológicos. O Estado brasileiro não pode ter a pretensão de resolver sozinho os problemas do país. Nós temos, na verdade, utilizar dos ativos que nós temos e da nossa capacidade de mobilização para trazer parceiros, para trazer empresas, para trazer universidades, para trazer organizações da sociedade civil, para trazer o cidadão, pessoa física, para que juntos construamos as soluções. Há inúmeros exemplos no mundo de como isso pode ser feito. Cidadãos que constroem espontaneamente aplicativos que resolvem políticas públicas, universidades que pesquisam e desenvolvem soluções para o governo, empresas que alavancam o seu negócio em cima de dados governamentais, ganham dinheiro com isso e ajudam o Estado a prestar políticas públicas. A estratégia, então, está consolidada nos três pilares que eu mencionei. Aqui na base estão aqueles nove princípios do slide anterior. Nós temos dez objetivos estratégicos distribuídos nesses três eixos, informação, serviços e participação. Tudo com a ideia de gerar valor público, de gerar soluções com e para a sociedade. Como que a gente tem implantado isso? Há um desafio de tirar essa estratégia do papel e, de fato, torná-la operacional no dia a dia dos órgãos. Para isso, nós nos valemos de um amplo processo de negociação que foi conduzido entre novembro do ano passado e fevereiro desse ano, em que nós assinamos planos de trabalho com metas específicas para esse conjunto de órgãos que estão sob nossa jurisdição. E esses planos de trabalho trazem iniciativas concretas, metas concretas com responsáveis, com prazos, para que essas medidas sejam implementadas. Alguns dos eixos estratégicos presentes nesses documentos estão colocados aqui e eu vou falar rapidamente de alguns deles, não de todos. O primeiro que eu já mencionei é o portal serviços.gov.br. Nós iremos avançar rapidamente nos próximos meses na digitalização dos serviços públicos. Para isso, a gente precisa trabalhar em duas frentes. O que eu tenho chamado de, primeiro, construir o denominador, que é fazer um mapeamento completo de quais são os serviços públicos prestados pelos órgãos. E isso pode parecer fácil, mas o nosso diálogo tem mostrado que não é uma coisa trivial. Muitas vezes, nós, servidores públicos, não sabemos qual é o serviço que o nosso órgão presta e nós não sabemos expressar esse serviço numa linguagem cidadã. Eu digo que o Estado, ele fala a linguagem da oferta e nós precisamos traduzir essa linguagem numa linguagem da demanda, quer dizer, a linguagem que o cidadão entenda para transacionar com o Estado. Feito esse levantamento, em paralelo a ele, e avançando nos próximos anos, nós teremos uma agenda de migração radical desses serviços para o mundo digital. Eliminando todas as etapas e tarefas que eventualmente possam ser eliminadas, informatizando todas aquelas que possam ser informatizadas, e deixando residualmente para o meio presencial aquilo que for estritamente necessário que assim seja feito. Uma outra frente que nós avançaremos bastante nos próximos anos é a questão de dados abertos. E aqui eu queria dar um recado especial aos parceiros do setor privado que estão aqui conosco. Nós sabemos que o maior ativo que o Estado dispõe são os dados. E se, por um lado, nós, setor público, fazemos ainda pouco uso estratégico desses dados e informações que podem ser obtidas através dela, também exploramos muito pouco o que outros países já têm avançado, que é a capacidade de gerar negócios em cima da abertura desses dados. Então, estamos dispostos a fazer isso e precisamos ouvir de vocês, empresas, que tipo de dado interessa para que a gente possa construir juntas essas soluções de disponibilização de forma segura, de forma íntegra, respeitando os requisitos de confidencialidade do que assim precise ser, de privacidade dos dados do cidadão, mas disponibilizando ali dados para que possam construir, construirmos coletivamente soluções. Outro recado que eu queria dar para as empresas e também para os colegas do setor público. Avançaremos fortemente em serviços em nuvem. Não há como, não é eficiente para o Estado, mas nós gastarmos a nossa energia, seja de orçamento, seja de espaço físico e principalmente do nosso valor, do nosso recurso mais valioso e mais escasso, que são os nossos servidores públicos, para ficar gerindo infraestrutura. Então, estamos trabalhando em orientações, em normativos, e vocês podem esperar que sairá nos próximos meses para que os órgãos públicos tenham, de fato, um grande incentivo a migrarem para a contratação de serviços, principalmente de infraestrutura em nuvem. Uma parte desses serviços vai ser absorvida pela nuvem privada de governo, que nesse caso é representado pelas nossas empresas públicas, que aqui estiveram, Espona, Telebrás, que estava no painel anterior, Serpa, Dataprev, que estiveram aqui mais cedo. E uma outra parte vai para a nuvem pública, ou seja, vai ser contratada no mercado e a gente espera de vocês soluções tempestivas e a preços interessantes para que a gente possa avançar nessa agenda. Temos também todo um cronograma de transição para o IPv6, que já está em curso. A grande maioria dos equipamentos que nós compramos já nos últimos anos, em termos de equipamentos de rede, suítes, roteadores, já vem com suporte para o IPv6. O desafio maior agora é migrar as nossas aplicações. Estamos fazendo um trabalho com todos os órgãos e até 2018 nós esperamos concluir a transição de todas as aplicações governamentais para o protocolo de internet versão 6. E, por fim, a frente de segurança de informação e comunicações. Nós temos grandes volumes transacionados nos sistemas estruturantes de governo, seja sistemas de compra, seja sistemas de gestão de orçamento, ou seja mesmo os nossos sistemas de gestão de pessoal. e nós estamos avançando em mecanismos de acesso, seguro, de autenticação, uma expansão maciça do uso da certificação digital nos nossos sistemas. Só no ano passado nós emitimos 14 mil certificados digitais para servidores públicos que operam esses sistemas e nós estamos trabalhando em parceria com o DECIC, que estava aqui também no painel anterior, na melhoria da governança de segurança, política de segurança, equipes de tratamento de incidentes, toda aquela agenda do DECIC que nós somos parceiros na replicação dessa iniciativa no âmbito dos 224 órgãos que integram o SISP. Então, em linhas gerais, era isso que eu queria compartilhar. Agradeço mais uma vez a atenção de todos, a disponibilidade de estar aqui e se houver espaço estou à disposição para as perguntas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.